Corinthians, um Vila Nova, Richard fez pro Vila, Wagner, Love e Regis, os gols do Corinthians. Comemora o torcedor corintiano, aí o lançamento do Walter, a bola passou pelo Jussane, o Love no carrinho escorregou. O Rafael Santos trombou com o Love, caiu e o Love passou pelos dois zagueiros do Vila. Agora, abrindo o placar aos 38 do primeiro tempo. Comemoração do capitão do Corinthians, Matheus Anderson, fez a jogada na combinação com o Ramon, caiu e que espalmou. E já nos acréscimos, virada de jogo do Gabriel para o Carlos Augusto, cruzamento preciso na cabeça do Regis. Bola no ângulo longe do alcance do Rafael Santos. Regis decretando...